Desde mil reais, mano, uma passagem pra você aí, você não precisa ser o cara mais rico do mundo. Mas dinheiro dá uma liberdade de você conhecer o mundo, ir atrás de sonhos, você fazer um monte de coisa que, tá ligado? Eu tô arrombatizando, não, o dinheiro ele não compra felicidade. É claro que você não vai chegar com dinheiro num comércio e comprar um potinho de felicidade. Só que você vai chegar pra sua mãe e falar, mãe, parou de trabalhar, não precisa mais trabalhar. Toma aqui uma fazenda pra você, você gosta de quê? Fazenda? Toma uma fazenda. Pai, você gosta de quê? Tu gosta de surfar, tu gosta de, teu sonho é o quê? Ir pra Vegas? Toma aqui, passa uma semana em Vegas. Toma, olha que foda. E vamos ficar nessa casa aqui, entendeu? Dia das mães. Minha mãe ganhou uma fazenda de três milhão de reais, tá lá. Já levou arquiteto, tá fazendo obra, andou de cavalo ontem, ela falou, caralho, andei de cavalo que nem você hoje, não sei o quê. Tipo, nós já temos um monte de vaca que ela já ama de cuidar, paga, ganha dinheiro com isso também. Tem cachoeira, mó rolê. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, você quer mesmo? Eu fiquei puto, não queria comprar.